Eu tô vendo aqui muita gente na hashtag por dentro com o Cardinô, no Twitter, falando sobre o problema da compesa e se referindo que paga a conta d'água, mas a água não chega. E tem, desde ontem, muita gente comentando sobre a questão do esgoto. A taxa de esgoto que chega a ser similar ao fornecimento de água. E aí você paga por um esgoto que você não tem recolhimento. Você não tem tratamento de esgoto na rua, muitas vezes. Então é polêmico você pagar por um serviço que inexiste. A Prefeitura do Cabo quer deixar nas mãos do município a gestão das redes de água e esgoto da cidade. O projeto de lei já foi aprovado pela Câmara para a criação de uma companhia que tá prometendo melhorar o abastecimento e o saneamento da cidade. Da janela da cozinha da casa do Seu Heleno, morador do loteamento Novo Horizonte, no Cabo de Santo Agostinho, dá pra ver de longe a barragem de Pirapama cheia. Apesar disso, os cabenses sofrem com a falta d'água. Na comunidade do Seu Heleno, o abastecimento acontece de seis em seis dias. A prova tá aí. Torneira seca e pratos sujos. O único socorro que nós temos é comprar água mineral pra assumir o produto da compesa, porque ela não tem condições de dar satisfatória pra nós aqui. Em outros bairros do Cabo, o abastecimento chega a demorar bem mais, até 40 dias, forçando o morador a criar porços a terzianos. O problema recorrente fez a Prefeitura do município criar um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Vereadores para municipalizar o abastecimento de água, tirando a responsabilidade da compesa. A Câmara já aprovou, nós denunciamos o contrato e agora estamos esperando que a compesa nos informe qual é o patrimônio que ele tem aqui no Cabo San Agostinho, que é pra que nós possamos fazer um ajuste e poder ir pagando aos poucos os investimentos que eles fizeram aqui no Cabo. Caso entre em vigor, o abastecimento ficaria a cargo da Companhia Cabense de Saneamento, criada pela Prefeitura. Garanto que vai ficar bem mais barato do que a tarifa da compesa. Eu garanto que será bem mais barato do que a compesa está cobrando hoje e não prestando um bom serviço ao povo do Cabo. É um assunto polêmico. Eu vou voltar falando sobre esse assunto, vou trazer mais detalhes sobre esse projeto aí que promete resolver o saneamento lá no Cabo San Agostinho. E lembrando que há uma outra polêmica em outro município, que é Petrolina. Petrolina também não quer saber da compesa. O prefeito de lá é Miguel Coelho. Você vai ver daqui a pouco a polêmica. A polêmica, né? E vamos ver o que a compesa diz. Porque eu vivo muitos e muitos anos verificando esse problema de abastecimento de água. É só blá, blá, blá. Agora mesmo no Rio de Janeiro, a CEDAI, que é a compesa de lá, vai ser privatizada. Será que vai melhorar a situação lá no Rio? É a mesma coisa aqui. É só blá, 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 blá. Você já comprou um negócio e não recebeu e pagou assim mesmo? É o que a compesa está fazendo. Ah, esgoto. Sim, vocês não tratam esgoto. Um monte de rua sem tratamento. Vocês cobram por uma coisa que vocês não dão? A água. O cara mora na frente da barragem. Vocês viram aí. Ele olha para a barragem e a água não sai na torneira. tenta abrir a torneira na frente da barragem. O cara morre de sede na frente da barragem. Olha aí. Não tem água. Ele está na frente e está olhando para a barragem. E a barragem cheia. Postos de saúde, clínicas particulares, registram grandes filas por conta da vacina contra a febre amarela. Tem muita gente com medo aí. É natural. É natural. Porque a febre amarela, que parecia ser coisa ali do Pará, Amazônia, Roraima, de repente aparece em Minas Gerais, começou lá em Minas, aí São Paulo, Rio de Janeiro, sul da Bahia, e agora dois casos aqui. Dois casos aqui. Nós vamos ao vivo saber de informações com a Dianda Monteiro. Boa tarde, Dianda. Boa tarde para você, Cardinô, para todos que nos acompanham. Pois é, neste posto, neste centro de saúde, no bairro da Tamarineira, no Recife, o aumento foi de 50%. A gente vê que tem algumas pessoas aqui na fila aguardando. Justamente para fazer a vacinação, a gente vai conversar com o primeiro aqui da fila. Muito boa tarde. Por que o senhor decidiu se vacinar contra a febre amarela? Foi exigido pela empresa de turismo. Eu estou viajando para a Europa agora no dia 7 de fevereiro. Aí foi exigido que a gente providenciasse uma vacina de febre amarela. Muito obrigada, então, pela sua participação. A maioria das pessoas realmente vão viajar, e por isso decidiram e precisam se vacinar. A gente está com o secretário de saúde do município, Jailson Corrêa, que vai falar com a gente. Muito boa tarde, secretário. Para deixar claro para a população e não alarmar as pessoas, para que elas não fiquem realmente com medo. Quem seria o público-alvo? Quem precisa se vacinar? Boa tarde. Boa tarde, Giandra. Boa tarde, Carino. Boa tarde a todos. Olha, o público-alvo é exatamente as pessoas que vão se deslocar do Estado, daqui de Pernambuco, do Recife, para áreas de risco para a febre amarela. Essa é a população prioritária e a população-alvo. Por que isso? Porque não existe nenhuma evidência de circulação do vírus da febre amarela aqui entre nós. Então, quem mora em Recife, quem mora em Pernambuco e não tem planos de viagem, não precisa se vacinar. Quem vai se deslocar, entretanto, quem vai viajar, tem que ter atenção para que essa vacina seja procurada pelo menos 10 dias antes da viagem, para que dê tempo do organismo produzir aqueles anticorpos que vão proteger contra a doença. Para muitas pessoas, tem dúvida em relação aos pontos de vacinação. Quem mora no Recife, por exemplo, pode procurar um posto de saúde do município ou ele deve procurar uma outra unidade? Olha, a gente enfatiza isso porque os municípios têm suas referências. Então, Recife acaba sofrendo um pouco de uma sobrecarga por causa da localização, por causa da divulgação que a gente acaba tendo. Mas cada município tem sua referência para a vacina para a febre amarela. E aqui em Recife, a gente também tem referências espalhadas em vários bairros. O site da Prefeitura, www.recife.pe.gov.br, tem a lista de postos. Você pode procurar aquele posto mais perto de casa. Lembrando que mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas acima de 60 anos devem trazer a recomendação médica por escrito, porque nessa população tem que se dosar o risco e o benefício da vacina, mesmo para quem vai viajar para a área de risco. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que seria realmente a doença. Muita gente ouve falar da febre amarela, mas não tem ideia do que seria realmente a doença. Olha, é uma doença transmitida por vetores, onde o macaco, geralmente o macaco, acaba sendo reservatório. O macaco não transmite para o ser humano diretamente a febre amarela. É preciso que haja um mosquito transmissor. Aqui no Brasil, os mosquitos transmissores são hemagogo e sabetes. Esses são os mosquitos de mata. São encontrados, portanto, por isso que se fala da febre amarela silvestre, lembrando da mata. E é por isso que esses casos no Brasil acontecem exatamente em regiões de mata. Esses mosquitos são monitorados. A gente não tem a presença deles aqui na região metropolitana, por exemplo, de forma importante. E existe o risco potencial, e por isso as pessoas se preocupam, de transmissão pelo Aedes aegypti, que é o velho conhecido mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika. Porém, no Brasil, não há evidência de envolvimento do Aedes aegypti desde 1942, quer dizer, década de 40 do século passado. E, portanto, as pessoas que estão em áreas onde não há circulação silvestre da doença, não tem motivo para preocupação, a menos que estejam de viagem marcada para áreas de risco. A vacinação é feita em dose única. Aqui no Recife, quais são os pontos que atendem a população? Aqui no Recife, nós temos vários pontos. Eu relembro o site da Prefeitura. Estamos aqui num deles, no Albert C. Binata Marineira. Temos também em Santo Amaro, o centro Valdemar de Oliveira. Temos também na Madalena, o centro Lessa de Andrade. Mas há vários pontos outros na cidade, na zona sul, na zona oeste, na zona norte, que tem postos de vacinação. Lembrando, e importante fazer isso, que aquele que mora em outro município deve procurar sua referência municipal para não sobrecarregar a nossa rede, para que tenha vacina para todo mundo que realmente precisa. Muito obrigada, então, pela sua participação, secretário. Aqui no Estado, dois casos estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde, mas foram pessoas que viajaram, que já chegaram aqui em Pernambuco com os sintomas da doença. Nós voltamos com você, Cardinô. A falta de saneamento é uma dor de cabeça no cabo. Só 15% da rede coletora está em atividade. Outro problema enfrentado pelos moradores do Cabo de Santo Agostinho é a falta de saneamento. No bairro da Charneca é comum ver esse tipo de cena. Canaletas entupidas e esgoto correndo a céu aberto. Esgoto entope as canaletas e a nossa população fica cada vez mais a sofrer. A Prefeitura Municipal também quer ser responsável pelo saneamento básico, já que apenas 15% do Cabo de Santo Agostinho é saneado. Ainda não existe data prevista para a municipalização, mas o plano de saneamento, segundo o prefeito, está sendo criado. A gente que fornece água para Pernambuco, nós fizemos um PPP há mais de 10 anos e a Compesa fez apenas 4% do que nos foi prometido. Já era para nessa altura ter o Cabo, está com 80% da sua toda área saneada, e apenas 15% está saneado. Então, com a lei que nós encaminhamos, com o projeto de lei que encaminhamos para a Câmara, que foi aprovado, nós vamos ter uma empresa cabência de água e esgoto, para que nós possamos fazer o saneamento. A produção está me informando que tentou uma resposta da Compesa. A Compesa informou que só o presidente pode responder. O presidente viajou para Brasília e parece que não conseguiu nem falar com o telefone, telefone com ele. Vamos ver quando ele voltar o que ele vai dizer sobre isso. A Compesa informou que não conseguiu nem falar com o telefone.